Olá, estamos iniciando mais um Mobilização Brasil. Em cada programa mostramos projetos de comunidades que enfrentaram as suas dificuldades com soluções criativas. No programa de hoje, você acompanha a história das bordadeiras de Caicó, no semiárido do Rio Grande do Norte. Uma bonita história de sucesso. Dizem Maria, esse dia de Caicó sem bordado, eu vou dizer uma coisa, muita gente estava passando muito mal. A gente tem uma alegria de fazer, eu mesmo faço, não por dinheiro, eu faço porque gosto. Cada coisa mais bonita que eu faço, mais bonita eu procuro fazer no próximo. E é muito gratificante, é uma arte. Isso é minha vida. Quebra meu sonhar, isso é minha vida. Imagine você, mulheres simples do povo, com uma habilidade extraordinária para bordar, expondo em Milão, em Paris. Pois é isso que está acontecendo com as bordadeiras de Caicó, no Rio Grande do Norte. Os bordados feitos à mão já são conhecidos no Brasil e, aos poucos, estão conquistando o mercado internacional. Gerando trabalho, renda e ainda mantendo as tradições culturais. A gente vai entender melhor como esse trabalho tão bonito começou, conversando com o jornalista Marco Piva, que está em nossos estúdios. Para falar sobre o trabalho das bordadeiras, nós vamos conversar com Sávia Dumont, escritora e também ela bordadeira. Junto com a sua família, Sávia ajuda na organização de cooperativas e no desenvolvimento de novas técnicas de bordados. Também está conosco o professor João Almato Neto, da Escola Politécnica da USP. Ele coordena o Núcleo de Pesquisa em Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento da Fundação Vanzolini. Antes, vamos acompanhar o trabalho das bordadeiras de Caicó, no sertão do Rio Grande do Norte. A arte de bordar foi introduzida na nossa região do Ceridó e o foco Caicó, porque era polo, através das mulheres dos colonizadores, dos portugueses, que vieram colonizar a nossa região. Então, elas usavam o bordado, isso no século XIX. Elas usavam o bordado porque tinham muita saudade da sua terra, não tinham o que fazer, então começavam a bordar por lazer. E assim foi introduzido a nossa arte, o nosso bordado à mão. Era a mão, mas no decorrer do tempo, ele se transformou a ser bordado à máquina. E hoje nós temos uma atividade de grande importância, de grande valor, porque se torna uma ocupação e uma geração de renda. Muitos, uma faixa de 5 mil mulheres aqui na nossa região, aliás, em Caicó e na zona rural, tem uma faixa de 5 mil. E na nossa região, tem aproximadamente 15 mil bordadeiras, levando sustento, a ocupação e uma atividade que é sustentável. Eu morava na zona rural, era trabalhadora braçal. Então, aprendi essa profissão de bordado numa semana, porque eu tinha muita vontade que minha vida mudasse, a vida da minha família. Então, aprendi a trabalhar nessa atividade, estudando, depois concluí o ensino fundamental, vim para Caicó bordando, fiz o ginásio científico, entrei na universidade, me formei, arranjei um emprego na universidade. E, quando aposentei, cheguei à conclusão de que isso era o que realmente eu queria, era bordar, era ensinar outras pessoas. E hoje eu estou aqui com essa pequena loja, fazendo parte da Associação das Bordadeiras, divulgando o meu trabalho, porque é um símbolo da minha vida, é um símbolo, é o meu talismã. E é daqui onde eu ajudo a todos eles ainda, continuo ajudando a todos eles, porque isso se multiplica. O dinheiro que eu recebo daqui se multiplica. Eu comecei a bordar por meio de sobrevivência. Fiquei viúva, com seis filhos, desempregada. Depois dessa época foi que eu fui fazer um curso de enfermagem e comecei a trabalhar na enfermagem, mas tudo pouco. Para sustentar seis filhos, um salário era muito pouco. Aí aqui no Jovem 3 começou uma aula de bordar da máquina, eu disse, eu vou aprender. Aí comecei, aprendi. Aí foi muito bom para mim, porque aumentou o ganho, para poder terminar de criar os filhos, botar todo mundo na escola e melhorar mesmo o meio de sobrevivência, de alimentação, de roupa, calçado, fada, material escolar. Depois que eu terminei o curso, aí eu comecei a ensinar. Me convidaram para ensinar e eu comecei a ensinar. Eu sei que eu ensinei a muita gente aqui. A última aula que eu dei aqui foram as 50 bordadeiras, em três turnos. A gente também teve uma dificuldade de vender, mas eu me associei a uma associação que tem aqui em Caicó. Aí a gente fazia o bordado, levava para a cooperativa, a cooperativa se encarregava de vender e nos pagava. Aí melhorou demais a situação, melhorou para mim, para quem eu ensinei. A associação nasce a partir dos anos 1977, quando já tinha essa atividade. Havia exposição, houve um seminário, primeiro seminário de artesanato. Então nós sentimos, as pessoas sentiram a necessidade de organizar, fazer a organização. Com a presença de 52 mulheres, em 1977, em um prédio, juntamente com a Diorcese, que antigamente era o MEB, que tinha esse trabalho social. Então foi fundada a Associação das Bordadeiras do Seridão. Sávia, você vem de uma família de artistas, de pessoas que já tem aí uma tradição no bordado, na cerâmica, enfim, várias áreas aí das artes plásticas. Como é que, se você analisa hoje o trabalho das bordadeiras no Brasil, ainda é uma presença significativa? Ah, sim, sem dúvida. Eu sou filha de mãe bordadeira. Minha mãe, a varanda da casa da minha mãe, se transformou num grande ateliê municipal. Nós somos seis, numa família, que trabalha com bordado. O bordado numa outra linguagem. Não uma linguagem somente decorativa, mas numa linguagem de ilustração de livros. A gente tirou o bordado da cama, do lençol, da toalha de mesa e jogou para uma outra atividade plástica. Quer dizer, uma outra linguagem. Uma outra linguagem, que é a linguagem de ilustração de livros. Isso aí fez o quê? Fez com que as pessoas voltassem a ter o desejo, o aconchego de ter um bordado em casa. Lembrar da avó bordadeira, da mãe bordadeira, da madrinha, da amiga bordadeira. E juntar um grupo de mulheres e começar a buscar a sustentabilidade econômica por meio do bordado. Então a gente fez o projeto Bordando o Brasil, que é apoiado pela Fundação Banco do Brasil. E que está aí acontecendo uma cooperativa de 30 mulheres. Hoje já tem cooperativa que tem 400, 600 mulheres trabalhando. Isso em várias partes do Brasil. Em vários estados brasileiros. Professor João, no seu trabalho, vocês desenvolvem experiências, tanto na área urbana quanto na área rural. É mais difícil trabalhar a realidade urbana ou a rural ou as dificuldades são as mesmas? Eu acho que as dificuldades são grandes e distintas. No setor rural, logicamente, o problema todo é, às vezes, até acesso, acesso à informação, a questão da logística, de fazer com que as coisas cheguem nas comunidades rurais. E são, logicamente, problemas ligados também à questão da produção agrícola, em muitos casos. A questão da sazonalidade, a questão do apoio técnico que, às vezes, as comunidades distantes dos centros urbanos carecem. Enquanto que as cooperativas do setor urbano, na maioria das vezes, são as cooperativas que surgem a partir de empresas falidas. Principalmente no setor industrial. Então, são as empresas de autogestão que se organizam na forma de cooperativas e trabalhadores e que têm o desafio de fazer com que aquele empreendimento, aquela fábrica, continue produzindo seus produtos de maneira competitiva. Aí, o desafio é maior pelo fato de que, no setor industrial, a competitividade, a competição entre as empresas é muito acirrada. E, na realidade, mesmo sendo um empreendimento solidário, um empreendimento autogestionário, esse empreendimento vai ter que disputar o mercado com empresas capitalistas, na maioria dos casos. Isso é muito interessante. E você, dentro do trabalho que você e a sua família realizam para estimular a organização das bordadeiras, vocês têm um trabalho também em Brasília, nas cidades que estão próximas à Brasília. Como é que tem se desenvolvido esse trabalho? É muito difícil organizar as pessoas, porque, muitas vezes, as bordadeiras também estão dispersas, ou têm uma situação econômica mais difícil, esses acessos. Como é que se dá isso? É muito legal você ver quando o grupo começa, são 80 horas esse curso, a gente começa a trabalhar a integração de grupo, numa perspectiva de despertar o ser sensível e estar também junto, formando um grupo, ela começa a mudar, sai do individualismo e começa a pensar no trabalho coletivo. Ela começa a perceber a importância disso, de estar fazendo junto, de estar fortalecendo, enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto um grupo de mulheres trabalhando. Ela percebe que ela não consegue pegar uma encomenda de mil toalhas de mesa. No máximo, ela gastaria dois, três meses para fazer duas, três. Então, se é um grupo, ela percebe a amplitude disso. E aí ela começa a despertar, a gente puxa muito o fio da história de cada uma, o resgate cultural dela, faz com que ela pense no fio condutor da vida dela, numa perspectiva de estar buscando a sua sustentabilidade econômica com outras mulheres, que também estão no mesmo barco que ela. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, você acompanha mais um trecho do trabalho das bordadeiras em Caicó, no Rio Grande do Norte. Até já! O Samanaú é um bairro carente, apesar de que fizeram perto de lá um presídio. E nesse presídio também moram pessoas da família dos presidiários de fora, não só de Caicó, que vêm de fora. Então, é um bairro que precisa fazer um grande trabalho social de geração de renda. E o bordado é a solução. O objetivo da associação é a organização, a comercialização e também a qualificação e requalificação, não só na oficina, mas também a oficina é extensiva aos bairros de Caicó. Antes, quando eu tinha uns 12 anos, eu já bordava na mão. Eu passei muitos anos trabalhando no bordado, mas bordando na mão. Aí, pronto. Aí, ultimamente, eu fiquei com vontade de trabalhar na máquina, que eu vi que dá mais futuro, né? Mas sempre eu já trabalhei com o bordado. Aí, o Tom e Maria, o casal, que estavam sem perspectiva de vida, porque aqui é uma cidade que não tem direito, mas ele teve uma visão que no bordado seria o seu ideal, a sua realização. Se tornou os dois bordando e hoje são realizados. Eu trabalhava descarregando carga, sabe? Carga e descarga, sabe? Aqui a gente chama de cabeceira, sabe? Aí eu passei 10 anos trabalhando de cabeceira. Aí foi afracando, foi afracando. Aí acabou, né? Os maiores comerciantes, acabou aqui, quebrou, sabe? Aí, quando foi um dia eu desempregado, não tinha o que fazer, eu digo, eu vou. Cheguei na minha irmã e disse, eu vou aprender a bordar. Aí acharam aquele, sabe, aquele negócio de preconceito maior do mundo, sabe, que um homem ia aprender a bordar. Eu digo, eu vou. Estou com vontade e eu quero aprender e eu preciso. Nunca imaginava. Ele tinha muita vontade de arranjar um serviço, assim, que durasse mais, porque ele só era solto, assim, ganhando. Aí ele tinha muita vontade de conseguir, mas nunca pensei que fosse no bordado, não. E eu achava, assim, que quando ele começou, eu digo, sim, não dura nada, não. Aí aprendi mesmo. Aí a vontade era grande, mas só que quando eu comecei eu não tinha condições de comprar nem a máquina, sabe? Não tinha nada, eu não tinha nada. Aí entrei com a, como se diz, a cara e a coragem, só mesmo. Só eu que eu tive. Melhorou muito. Melhorou muito que nós melhoremos as condições. E nós somos unidos, nós vivemos brigando. Pronto. Ah, depois que eu comecei, até hoje não falta o bordado. Ah, é bom demais. Não tem outra coisa melhor. Saúde e pronto, só trabalhar. Porque eu tenho fé em Deus que outra coisa eu não quero. A não ser se um dia acabar a bordado, eu já disse, já, muitas vezes, se um dia acabar a bordado, acabou tudo. Começou dentro de nove anos. Porque eu tenho vontade, né? Eu conheci através de pessoas vizinhas e era um meio de eu ganhar dinheiro para me investir, para me sobreviver. Meus pais eram muito pobres. E foi daí que veio, né? Toda vida eu vendo as outras pessoas fazer e eu tive vontade de fazer também, para sobreviver. Eu comecei trabalhando, passei a ajudar meus pais. Depois que eu ajudei meus pais, aí eu me casei, passei a criar minha família, meus filhos, minhas filhas, né? Bordando na máquina, né? E de 93 para cá foi que eu comecei a fazer para negociar, para vender, né? Aí melhorou mais a minha vida. É tudo para mim. Sinceridade, é tudo para mim. Meu trabalho. A estação digital, nós fizemos só a Associação das Bordadeiras, não ia a lugar nenhum. Hoje nós temos parceiros. Os nossos parceiros, o SEBRAE, o Governo do Estado e o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil. São os nossos parceiros que, junto, fazem com que nós possamos sair mais organizados. Nós sabemos que há uma era da tecnologia, da informática. E a Bordadeira, é importante ela saber navegar, saber a computação, saber a informática, saber também ter a questão da internet. Então, houve uma parceria com o Banco do Brasil e a Associação das Bordadeiras na estação digital. Sem o Bordadeira, seria uma morta viva. Uma morta viva, porque o Bordadeira me ajuda tudo. Me ajuda a tirar o estresse, me ajuda a esquecer as coisas ruins que estão passando no mundo. Ajuda muita coisa. Eu, por exemplo, quando eu estou de baixo astral, eu sento a minha magna, tudo desaparece. Porque eu estou fazendo aquilo que ama, aquilo que gosta. Eu sinto a ascensão bem boa, bem alegre. Parece que é um prazer, parece que eu estou muito importante. Eu estou bordando. Eu dou graças a Deus, se não fosse o Bordado hoje, o que é que eu era hoje. O meu sonho é cada dia mais me envolver mais com o Bordado. E levar esse produto, divulgando e dando vários e vários empregos a muita gente que não tem o que fazer. O meu sonho é esse, para que cada pessoa seja realizada. Seja, tenha uma vida digna, tenha sua moradia, através de uma profissão de dignidade, de honestidade, de amor, que é o Bordado. Nós estamos falando de bordados, que é uma atividade artesanal, professor João. Como é que a gente pode também trabalhar a questão da tecnologia de ponta dos projetos? Eu acho que são oportunidades ligadas às novas tecnologias, que com certeza já há experiências, há uma experiência interessante do projeto Gema da Terra, que envolve telecentros rurais. E isso no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, já há um telecentro que criou oportunidade para a produção de produtos derivados das novas tecnologias para jovens. E a ideia é replicar essa experiência para mais de 10 mil comunidades, até 2.500 habitantes, espalhado por todo o Brasil. Eu diria que aí é uma experiência de trabalho conjunto, de cooperação, principalmente para jovens atraídos pelas novas tecnologias. Sábia, voltando um pouco ao campo das bordadeiras. A gente acabou de ver na experiência lá em Caicó, e inclusive uma das experiências mostradas, é que um casal acaba também trabalhando conjuntamente. Quer dizer, o marido, com dificuldades de arrumar o emprego, ele acaba também fazendo bordado. E o nome já de bordadeira, quer dizer, nós também temos a figura do bordadeiro no caso, né? Sim, você sabe que em inúmeros lugares, principalmente no Nordeste, muitos homens bordam. Homens que durante o dia trabalham como trabalhadores rurais, plantam a terra, cuidam da terra, ou trabalham em outras atividades, como vaqueiro e tal. E de noite ele vira bordadeiro, porque ele viu que a mulher tem uma atividade que trouxe um aumento na renda familiar. Então ele também quer ajudar. E aí os filhos entram, tanto homens como mulheres, os filhos do casal. Quer dizer, já se constitui numa iniciativa familiar. Isso, isso. Isso acontece muito. E é muito legal, porque a família à noite, ela se reúne e trabalha junto. Se me permite, eu acho que é possível traçar um paralelo dessa experiência familiar tão bonita para a troca de experiências, voltando ao caso das oportunidades jovens, né? Mas não que tenha necessariamente uma ligação geográfica próxima. Hoje os jovens estão muito ligados também, né? As novas tecnologias, por exemplo, com a internet. E há muita troca de experiência espontânea dos jovens, né? Individuais, através da internet. Mas também há possibilidade, e aí há uma orientação interessante que a gente possa dar, de troca de experiências, de trabalhos coletivos e criação coletiva, voltando lá, criação de sites, criação de vídeos, de comunidades que trabalham em projetos cooperativos, né? Por todo o Brasil e por todo o mundo. E aí, sim, pode haver uma relação de solidariedade, sem necessariamente essa relação implicar numa aproximação física, né? Da família, da comunidade local. Essa é uma outra oportunidade em que o trabalho solidário, a cooperação, pode se difundir agora num espaço virtual, né? E essas experiências podem ser muito interessantes para estimular o interesse pela cultura, pela educação, de uma maneira lúdica. Como é bordar, como é produzir um site e assim por diante. Agradeço a participação da Sávia, do João Amato, nessa discussão importante sobre esse trabalho que vem das comunidades e que, na prática, é um resgate também da nossa história. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, na sequência, você acompanha um resumo do trabalho das bordadeiras de Caicó, no Rio Grande do Norte. Até já! O bordado em Caicó é muito mais que uma das principais atividades econômicas da cidade. A arte já faz parte da cultura local. No programa de hoje, conhecemos várias pessoas que ajudaram a desenvolver o bordado e que, através dele, melhoraram suas vidas e muitas outras. Vimos que a produção de artesanato pode se tornar um negócio rentável se for organizado e tratado de maneira profissional. A Associação das Bordadeiras de Caicó é o exemplo vivo do sucesso econômico da atividade artesanal. Hoje, o bordado de Caicó é um dos mais vendidos no Nordeste. E isso, por unir produção, qualidade e, é claro, beleza. Uma experiência como essa das bordadeiras de Caicó faz a gente sentir muito orgulho da nossa terra e da nossa gente. Se você quiser mais informações, inscreva para o programa. Vai ser um prazer atender você. Até a próxima semana com mais um Mobilização Brasil. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.